...as presenças dos pós-de-habilitação. A presidência nos tem em pará 1º do artigo 122 de meta interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 3.903, 2016, no primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Lagoa Santa o imóvel que especifica. Autor, deputado Fred Costa, relator, deputado de Seu Ribeiro. Indago, relator, se está em condições de emitir seu parecer. Perfeitamente. Tem, Vossa Excelência, a palavra. De autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei em epíquio autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Lagoa Santa o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário Legislativo em 2 de 12 de 2016 e distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas e de Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Justiça concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. E a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas optou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Vem agora a matéria e a senhora colegiado para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1, do Regimento Interno. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.913-2016, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. É o meu parecer. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Para discutir, conceda a palavra ao deputado João Leite. Apenas um esclarecimento do relator. A doação para o município de Lagoa Santa, qual é a finalidade? Apenas isso. Eu posso falar. Oi. Eu sou exigente de milidade. Zé, pega uma. Vai sobrar pouca coisa. Aproveita e sobra pouca coisa para o próximo mandato para doar. O pessoal está doando tudo. Meu caro deputado, é uma rua que está como estadual e está passando, está sendo desafetada para o municipal. Estou contemplado, presidente. Não havendo quem queira discutir, se há discussão em votação, os senhores deputados e senhoras deputadas que aprovam, mesmo como se encontra, está aprovado. Projeto de lei, quadro 1269, 2017, no primeiro turno. Dispõe sobre a municipalização de três rodoviários estaduais, que especifica e dá outras providências. Autor, deputado Gustavo Santana, relator, deputado de Seu Ribeiro. Indago, relator, está em condições de me surprecer? Perfeitamente. Tem, vossa excelência, a palavra. De autoria do deputado Gustavo Santana, o projeto de lei em epíquio dispõe sobre a municipalização do trecho rodoviário estadual, que especifica e dá outras providências. A matéria foi publicada no Diário Legislativo em 19 de 5 de 2017 e distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas e de Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição. E a Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Vem agora a matéria este órgão, colegiado, para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1, do Regimento Interno. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.269, de 2017, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas. Este é o meu parecer. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Não há ninguém queira discutir, inserir a discussão. Em votação. Os senhores deputados que aprovam, aprendem como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.520, de 2017, no primeiro turno. Dispõe sobre desafetação dos trechos de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-los ao município de Andrelândia. Autor, deputado de Osomelo, relator, deputado de Seu Ribeiro. Ribeiro, indaga o relator se está em condições de emitir seu parecer. Perfeitamente. Tem, vossa excelência, a palavra. De autoria do deputado de Osomelo, o projeto de lei em epíquio dispõe sobre a desafetação dos trechos da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Andrelândia. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo de 24 de outubro de 2017 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, Transportes, Comunicação e Obras Públicas e de Administração Pública. Em análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição. E a Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas opiniou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora a matéria a este órgão, colegiado, para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 2º, 1º, do Regimento Interno. Conclusão. Diante do exposto, opinião pela aprovação do projeto de lei 4.520, de 2017, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não haveria quem queira discutir, isso é a discussão. Em votação. Os senhores deputados que aprovam, mas mesmo como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 4.876, de 2017. Dispõe sobre a Política Estadual de Defesa Agropecuária e cria o Conselho Estadual de Defesa Agropecuária de Minas Gerais. C. Dago, autor, governador Fernanda Mata Pimentel, relator, deputado de Seu Ribeiro. Dago, relator, se está em condições de emitir seu parecer. Perfeitamente. Tenho vossa excelência a palavra. De autoria do governador do Estado, o projeto de lei 4.876, de 2017, encaminhado por meio de mensagem 321, de 2017, dispõe sobre a Política Estadual de Defesa Agropecuária e cria o Conselho Estadual de Defesa Agropecuária de Minas Gerais. Publicada no Diário do Legislativo, de 21 de 12 de 2017, a matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça de Agropecuária, Agroindústria e de Administração Pública. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1, por ela apresentado. A Comissão de Agropecuária e Agroindústria opinou pela aprovação da proposta na forma do substitutivo número 2 que apresentou. Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre o mérito da proposição nos termos do artigo 192 combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Obrigado. 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 Conclusão, em fase do expulso, somos pela aprovação do projeto de lei 4.876 de 2017, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 3. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, insere a discussão em votação, os senhores deputados que o aprovo permaneçam como se encontram. Projeto de lei 5.027 de 2018, concede prazo ao donatário do imóvel de que trata a lei 21.821, de 20 de novembro de 2015, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais, IFNMG, o imóvel que especifica. De autoria, deputado Inácio Franco, relator, deputado Dirceu Ribeiro. Indágua ao relator se está em condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente. Tenho em vossa excelência a palavra. De autoria do deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epico concede prazo ao donatário do imóvel de que trata a lei 21.831, de 20 de novembro de 2005, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais, o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo em 22 de 3 de 2018 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e da Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça se concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma de substituir o número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a este órgão colegiado para receber parecer com tão mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1 do Regimento Interno. Conclusão. Diante do exposto, se opinamos pela aprovação do projeto de lei 5.027, de 2018, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputado. Em discussão, aparecer? Para discutir. Para discutir, concedo a palavra ao deputado João Leite. Se eu citar o relator, há um pedido aqui, então, de... Há um pedido para que se dê o intervalo para a doação do imóvel ao Instituto Federal. E a decisão do senhor é para que se dê esse prazo? Sim. Para que se dê esse prazo? Perfeitamente. Qual que é a razão do pedido de prazo? Posso... É porque a... Quando você aprova a lei, eles dão prazo de seis meses para você passar a escritura e registrar em cartório. E pode haver algum problema de transmissão de escritura. Nós já acompanhamos alguns casos. Esse é o mesmo caso. É só para dar tempo de passar a escritura, senão a lei perde a vigência e você tem que aprovar uma nova lei. Esse é o relator. Estou satisfeito. Não havendo quem quer discutir, isso é a discussão. Em votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 5.110, 2018. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Coromandel o imóvel que especifica. Autor, deputado Elita Arquínio. Relator, deputado de Seu Ribeiro. Não dá relator se está em condições de emitir seu parecer. Eu estou aqui fazendo um requerimento, pedindo mais informações em relação à institucionalidade. a fim de que a Assembleia, sobre a situação, efetiva o imóvel e alguma transferência de domínio público. O imóvel que especifica requer, vou acelerar nos termos do artigo 1301 do Regimento Interno, sua proposição seja encaminhada à Casa Civil, para que dê novas informações. Em votação, requerimento. Os senhores deputados, senhoras e deputadas, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Projeto de lei 5.181, 2018. Institui auxílio, saúde e transporte ao servidor do Poder Judiciário do Estado. Autor, Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Relator, deputado de Seu Ribeiro. Indago, relator se está em condições de emitir seu parecer. Perfeitamente. Tem em Vossa Excelência a palavra. De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, o projeto de lei em EPI institui auxílio, saúde e transporte aos servidores do Poder Judiciário de Minas Gerais. Publicado no Diário do Legislativo, em 16 de 5 de 2018, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição de Justiça, Administração Pública, Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição de Justiça concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. Foi apresentado requerimento na reunião do dia 11 de setembro de 2018, solicitando fosse a proposição baixada em diligência ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, para que complementasse as informações encaminhadas em resposta à diligência requerida pela Comissão de Constituição de Justiça, relativa às exigências da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000. Cabe agora a essa comissão analisar o mérito do projeto nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, oitavo do Regimento Interno. Obrigado, deputado. Conclusão. Em fase de exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 5.181, de 2018. Este é o meu parecer. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer? Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, conceda a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Tem discussão, hein? Há para encaminhar. Encerra a discussão em votação. Para encaminhar, conceda a palavra a V. Exª. Apenas para cumprimentar os servidores, deputado João Leite, que mantiveram aí permanentes, e especialmente aqueles que sabem a luta dos sindicatos, das associações, sabem como é que é difícil mobilizar servidor. Uma parte tem medo, a outra fica no WhatsApp, a outra no Facebook, a outra só quer o resultado, e muitos falam que não adianta nada mobilizar, mas eu queria, como eu faço parte de mobilizações constantemente, deixar registrado aqui nos anais que, neste momento, neste momento, a Praça 7, em Belo Horizonte, no centro da capital mineira, está totalmente parada por mobilização de servidores da segurança pública, servidores da saúde, diversas áreas do serviço público, protestando contra a política salarial do governo Pimentel do PT, que há quatro anos não faz a reposição das perdas inflacionárias, e há dois anos e meio vem parcelando os salários em três vezes, sacrificando por demais os servidores. Então, eu sei muito bem o que é mobilizar servidor para manifestação, seja ela na rua ou seja ela aqui na Assembleia. Então, parabéns a vocês que se fizeram presentes e mantiveram aqui vigilantes para a aprovação dessa matéria. Parabéns mais uma vez. Para encaminhar, conceda a palavra ao deputado João Leite. Também queria parabenizar os servidores que fazem aí um ato do direito que eles têm, do atendimento à saúde, e espero que todos os servidores do Estado sejam alcançados. Lamentavelmente, o Poder Executivo abandonou os servidores do Executivo, mas nós não temos que acompanhar o Poder Executivo, temos que dar aos servidores do Judiciário o direito deles, que é o direito à saúde, muitos trabalhando na ponta, levando as intimações em risco, e que têm o direito de terem esse acompanhamento na saúde. Eu encaminho favoravelmente, senhor presidente. Obrigado, deputado. Não há vindo quem quer discutir e encerrar a discussão. Em votação. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 5.256, de 2018. Concede novo prazo ao donatário do imóvel que trata a lei 20.005, de 3 de janeiro de 2012, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Machado o imóvel que especifica. Autor, deputado Ivair Nogueira, relator, deputado de seu Ribeiro. Indaco relator, você está em condições de emitir seu parecer. Perfeitamente. Tem a vossa excelência a palavra. De autoria do deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epífilo concede novo prazo ao donatário do imóvel que trata a lei 20.005, de 3 de janeiro de 2012, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Machado o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo de 21.06.2018 e distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Em análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela sua juridicidade constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1º do Regimento Interno. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 5.256, de 2018, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há vida quem queira discutir, se há discussão. Em votação, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 5.275, de 2018, institui assistência à saúde aos servidores do quadro de pessoal dos servidores auxiliares do Ministério Público de Estado de Minas Gerais. Autor, procurador-geral de Justiça, relator, deputado de Seu Ribeiro. Não dá, o relator está em condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente. Tem, vossa excelência, a palavra. De autoria do Procurador-Geral do Estado de Justiça, o projeto de lei em epífrica institui assistência de saúde aos servidores do quadro pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público de Estado de Minas Gerais. Publicado no Diário Legislativo, de 30 de junho de 2018, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e, ainda, Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu, pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Cabe agora a esta comissão analisar o método do projeto nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, oitavo, do Regimento Interno. Conclusão. Em fase do expulso, opinamos pela aprovação do projeto de lei 5.275, de 2018, na sua forma original e pela rejeição do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Este é o meu parecer. Obrigado, deputado. Em discussão, vou parecer. Não havendo quem queira discutir, isso é a discussão. Em votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Requerimento 11.254, de 2018, requer ser encaminhado ao governador do Estado, pedir providências com vista à aprovação da ajuda de custos excepcional aos servidores do Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA, do novo plano de carreiras, do ajuste salarial e da possibilidade de um novo concurso público. Autor, Comissão de Desenvolvimento Urbano, relator. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 11.257, de 2018, requer seja encaminhado à Superintendência General de Receita Federal em Belo Horizonte e à Receita Federal em Brasília, pedido de providências para que seja suspenso o fechamento da agência desse órgão no município de Ponte Nova, de autoria da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Em votação. Requerimento. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 11.290, de 2018, requer seja encaminhado ao governador do Estado, pedido de providências para que se priorizem os pagamentos dos servidores públicos em detrimento das despesas não obrigatórias. De autoria da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, em votação, requerimento. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença parlamentar, dos convidados, do público em geral, convocam os membros para as próximas reuniões extraordinárias. para a votação dos PLs, às 10 horas, 15h30 e 18h30. E quarta-feira, às 10h30 e às 18h30, para a votação dos PLs, 5.000, de 2018, 4.148, de 2017, e 5.012, de 2018. Convoca reunião ordinária, determina a leitura da ata em seus trabalhos. A todos, uma boa tarde.